Hello pessoas! Eu sou a Thaís e o vídeo de hoje é uma unboxing. Eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi na minha caixa postal. Bora lá? Não sei nem por onde começar, tá gente? Porque a vida do leitor é assim, ansiedade bate a mil quando chega a pocotinho, então quando chega a dois a gente fica até indeciso. Mas vamos começar por esse daqui, que é da editora Faro, e foi um livro que eu solicitei. Eu não me lembro o título dele, nem a sinopse, eu só lembro que ele é da Cristina Lauren, que é aquela dupla de autoras que são amigas, né, e elas escrevem com esse pseudônimo. E pelo jeito tem um mimozinho aqui, tem um brindezinho, mas eu também não sei o que é porque eu não vi nada. E hoje vocês vão ter o prazer de me ver estrear o meu novo estilete. Gente, meu Deus, como que mexe com isso? Jesus Cristo, eu vou me acidentar. E eu espero não rasgar nenhum livro. Ó, o negócio parou aqui, mas e o medo desse negócio descer com tudo? Ha! Consegui! Eu tenho que travar ele, e quando eu vou destravar eu aperto ele, é isso? É, mais ou menos isso. Enfim, né, a pessoa não sabe nem usar o estilete, mas tá bom, temos um estilete. Gente, essa capa tem muito a vibe daquele outro livro publicado pela Editora Faro, das autoras, que é amarelo a capa, mas agora me fugiu o nome, e não tem nenhuma referência aqui, sendo que o livro é super popular, sabe? Editora Faro, faltou isso aqui, a referência ao livro. Mas enfim, gente, tá lindo, não tá? Tá fofo e cor de rosa, cor que eu amo, de paixão. E aí eu vou mostrar pra vocês também qual que é o mimo, porque nem eu vi esse mimo ainda. Gente, gente, é uma fita métrica de chaveiro, cara, sério. Amei, porque tem horas que a gente quer uma fita métrica. Olha, e pra voltar você aperta aqui. Armadilhas do Amor, né, vai falar sobre o quê? Eu vou ler aqui a sinopse com vocês, pra gente reagir juntos, porque nem eu me lembro da sinopse desse livro. Carrie Duncan, eu não sei se pronuncia Carrie, mas eu irei pesquisar na hora que eu for ler este livro. Carrie Duncan é o braço direito e super assistente do famoso casal de design e reforma de casa, Melissa e Husty Tripp. Em 10 anos, ela os ajudou a construir um verdadeiro império. E agora estão à beira do estrelato, com um novo programa de TV e o lançamento de um livro. Há apenas um problema, o casal favorito das câmeras não se suporta. James Macken é um gênio dos números e foi contratado por Husty como engenheiro. Ah, tá explicado, porque é a fita métrica. Como engenheiro para as obras de reforma. Mas o trabalho não é nada do que ele pensou. E o desafio que surge é outro. Tanto ele quanto Carrie devem fazer uma turnê com os Tripp e evitar que tudo vá pelos ares. Puta, velho. Afinal, nenhum deles pode se dar ao luxo de desistir. Carrie precisa do emprego. E os produtores prometeram a James o melhor cargo da sua vida, se conseguirem manter o casal no caminho certo por mais algumas semanas. Uma tarefa que parece impossível. Então, pelo que eu tô entendendo, nossa mocinha e nosso mocinho, eles vão ter que fazer um casal que se odeia, se suportarem aí, pra estrelar aí um novo programa de TV com o lançamento de um livro. É isso, gente. Enquanto viajam com o Stripper, Carrie e James prometem trabalhar em conjunto para manter os segredos dos chefes ocultos. E os empregos seguros. Mas eles vão passando muito tempo juntos e... Se entre os Trippies rolam brigas e confusão, entre Carrie e James as faíscas não param de surgir. Então eu acho que vai ser aquele romance meio gato e rato. Mas que no final das contas, né, gente, vai surgir amor pra todos os lados. Bora então abrir essa caixa. Essa caixa chegou totalmente de surpresa pra mim, gente. O da editora Faro eu já esperava. E esse aqui veio de qual editora? A editora Pensamento, eu acho. É, editora Pensamento, gente. Eu não tenho parceria com a editora Pensamento. Mas eles fizeram aí essa honra pra mim, né? Então muito obrigada, editora Pensamento. Vamos abrir. E aqui pela caixa parece que já dá pra saber do que que é, qual livro que é. Mas eu não sei nada sobre esse livro, gente. Então bora lá. Bora abrir aqui com a minha arma na mão. Tô muito perigosa com um negócio desse na mão, gente. Não mexam comigo com um estilete na mão. Que perigoso eu me acidentar e acidentar a pessoa que tá mexendo comigo. Enfim, bora lá. Vem aqui, ó. Super bem embaladinho no plástico bolha. O que que veio aqui, galera? Olha que delicadeza. Meu Deus. Veio aqui com... Além do plástico bolha, veio aqui papel de seda. Cara, amo isso. Amo mesmo. Veio uma cartinha do grupo Pensamento. Seu livro chegou. Agora é hora de aproveitá-lo. Sente-se no seu lugar preferido e comece suas leituras. E não se esqueça de fazer aquele unboxing ou conteúdo especial com ele em mãos. E marque nossos perfis em uma de suas redes. Venha e marca páginas igual ali a caixa, gente. Que é Amores Marias Marese. Chico Fonseca. Informações sobre o livro, tá, gente? Que eu vou ler depois esse daqui. E olha, eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de dó. De abrir. Parece que é do selo Jangada, do grupo Pensamento. Eu gosto muito do selo Jangada, viu? É o meu selo favorito da editora. Ai, sinto muito, mas eu tenho que rasgar o papel. E é exatamente mesmo. Amores Marias Marés. Eu vou abrir também aqui. Cadê a minha arma? Perigosíssima. Eu vejo todo mundo fazendo isso nos unboxing. Parece tão fácil. Mas e o medo de rasgar o livro, né? De cortar o livro, na verdade. Ó, a capa tem muito verniz aplicado, tá, gente? Ela é bem lisa mesmo. Bem brilhosa. Bem vernizenta. Na cidade de São Luís do Maranhão. Naquele longíquo ano de 1963. Cara, romance dos anos 60. Uma relação amorosa entre duas mulheres não fazia parte do imaginário coletivo. Seria algo impensável e certamente sua revelação despertaria forte reprovação e censura. Maria Helena, branca, 26 anos. Professora de história e recém-casada com um aristocrata dominado pela mãe. É surpreendida por uma paixão avassaladora por Mariana. Uma moça afrodescendente de 19 anos. A quem ela está orientando para prestar vestibular para a faculdade de história. Interessada na importante participação dos negros na construção da sua cidade. Mariana convence a professora a acompanhá-la em suas pesquisas. Sobre a saga dos seus ancestrais escravizados. Gente, quanta representatividade aqui nesse livro, hein? De pele mais clara, por sucessivas miscigenações, mas mantendo os belos traços de sua ancestralidade negra. Mariana tem olhos castanhos claros que herdou do pai e que mudam de tom conforme a claridade. Como mel que se dissolve em luz. E sua estonteante beleza deixa Maria Helena encantada e um tanto confusa. O que fazer? Reprimir os seus desejos e afetos? Ou enfrentar os preconceitos de todos os tipos e duas convenções sociais? E encontrar uma maneira de viver a sua relação de maneira livre? Chico Vonseca nos brinda com um romance que apesar de se passar entre São Luís e o Rio de Janeiro, nos anos 60, nos traz questionamentos ligados ao preconceito, gênero e racismo que ainda ecoam em nosso presente. Uma narrativa repleta de empatia, respeito e delicadeza. Com uma trama carregada de originalidade, paixão, busca por ancestralidade, surpresas, reviravoltas e muita emoção. Gente, já fiquei ansiosíssima, quero encaixar nas minhas leituras e muito provável que role um vlog pra vocês de leitura. Aqui é a foto do autor, tá bom? O livro tem aí uma diagramação boa, uma fonte grande e ele tem 288 páginas, gente. Olha essa capa. Enfim, galera, esse foi o unboxing de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos livros que eu recebi. Me digam o que vocês acharam dessas sinopses. Se vocês já tinham ouvido falar desses livros, conhecem a sinopse, já leram algum deles, me conta aí nos comentários quais vocês querem me ver falando aqui primeiro nos vlogs. Que em breve eu volto com a leitura pra vocês. Se você se interessou por algum desses livros, vou deixar o link de compra na Amazon aqui na descrição desse vídeo. E comprando através do meu link, você vai me ajudar com uma pequena comissão nessa compra. Ou comprando qualquer outro item através desse link que eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Isso ajuda demais o Booktube aqui, né, a manter o canal. Então, gente, ajuda aí, por favor, tá bom? Eu vou ficando então por aqui. Um super beijo pra vocês. Nossa, acho que borrei meu batom. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.